Eu acho que é sempre necessário, eu sou um chato, eu sei, mas a ficar chutando, dando chute para todos os lados, nenhum time faz gol. Quando cada um chuta para um lado, não adianta, tem que chutar no lugar certo. E para isso a gente precisa aprender. E para aprender a gente precisa estudar. Eu digo para vocês que existem dois livrinhos, livrinhos não, de Jean-François Reveille. Um deles é esse aqui. Como terminam as democracias? Está em português. E o outro é esse. A tentação totalitária. E é desse que eu vou ler alguma coisa aqui. O liberalismo começou por introduzir o modo de designação dos governantes, conhecido sob o nome de democracia política. Acompanhado por uma aplicação aproximativa, mas muitas vezes satisfatória, dos conselhos de Montesquieu, sobre a separação dos poderes. introduziu seguidamente a diversidade, portanto, a escolha em matéria de cultura, de filosofia, de moral, de religião, de educação, de informação, da vida privada, da arte e do gosto, incluindo o mau gosto, diz ele, de opção política, incluindo aquela que visa destruir a sociedade em que se vive. O que representa uma inovação assinalável na história dos sistemas sociais. É isso que nós temos. Nós temos uma sociedade liberal e democrática na forma de eleger os seus representantes, que é isso, que é a democracia só. O resto não tem nada a ver com democracia. Eu, até às vezes, embora eu seja republicano, eu acho que quando as pessoas falam que nós temos uma atitude republicana a respeito, como se fosse uma grande coisa, eu tenho uma atitude monárquica a respeito de uma grande coisa, é tão válido quanto que a Inglaterra... Bom, já ia dizer uma coisa. A Inglaterra é tão democrática e tão liberal quanto a França, vamos dizer. Mas já não é. Mas por outras razões. Porque Boris Johnson é um canalha que traiu o partido que o elegeu. Aliás, o partido também traiu a população inglesa. Há uma citação aqui de Michel Foucault. Muita gente não gosta de Michel Foucault. Mas ele afirma que, a partir do século XIX, a civilização ocidental recorreu a todo tipo de encerramento. Crianças encerradas na escola, doentes e loucos nos hospitais, os condenados nas prisões. Desse modo, toda a coletividade e cada indivíduo encontra-se submetido a uma vigilância constante. O seu livro, onde ele fala isso, é Silveir e Punir. Observar e Punir. Supervisionar e Punir. A noção de individualidade, anteriormente ignorada, são produtos dessa civilização da vigilância, que metaborfoseia cada um dos homens num caso particular que se espia e se cataloga. Foucault desenhou desse modo uma sociedade minuciosamente policial, de alto a baixo, durante as 24 horas do dia, da qual cada um está sob a vigilância e controle do poder. Mas essa sociedade totalitária não é a União Soviética, na época que ele escreveu esse livro, nem a China, nem a Alemanha nazista, nem 1984, de Orwell. É a França atual, na época, os Países Baixos atuais, os Estados Unidos atuais, e o Brasil atual, digo eu. Este é o maior problema. Nós entregamos a nossa individualidade. Eu já falei isso em outros vídeos anteriores. Nós entregamos, na base do... Ah, é bom para todos, é bom para a maioria. É bom que tenha câmaras de vigilância nos edifícios, olha, diminui os assaltos. É bom que tenha câmara de vigilância aqui no meu condomínio, de casas, não sei para quê. Nunca houve roubo aqui, nunca. Embora eu moro perto da cidade de Deus. Mas nunca houve. 40 anos já quase estou aqui. Ah, mas montaram. Fortuna para botar câmara em tudo que é lugar. E ainda tem cara que põe câmara da sua casa. Duas, três câmaras para ver quem é que está batendo na campainha. Eu não tenho nem nada disso. Não tenho nem visor. E o meu portão? Quem bate? Tem o som, sim, para saber quem é se eu devo ir lá abrir ou não. Já tem bobagem aqui, não. Agora, nós entregamos a nossa liberdade. Nós entregamos e, principalmente, ao longo do tempo, foi se entregando também a nossa liberdade como cidadãos. Fomos entregando nossa liberdade como cidadãos e como cidadãos que votam e elegem representantes. E entregando essa liberdade e esses direitos para os sete, os onze advogados travestidos com trajes negros e se sentindo semideuses. Enquanto a isso, também tem um livro. Também. Esse aqui é de 2003. É... Esse. Robert Bork foi um dos únicos indicados para a Suprema Corte americana que foi recusado. Adivinhem quem o indicou? Ronald Reagan. Olhem o que ele diz no introdução. Primeiro parágrafo do livro. O livro se chama Virtude Coerciva. O... O poder mundial dos juízes. Primeiro parágrafo. As nações do Ocidente Desculpem, esse é em inglês. Tem medo de pegar a doença americana que é a tomada do poder pelos juízes de autoridades propriamente pertencentes ao povo e aos seus representantes eleitos. Essas nações estão aprendendo talvez tarde demais que esse imperialismo não é uma doença americana. É uma doença judicial. Uma que não conhece fronteiras. A doença aparece sempre que juízes que é dada aos juízes ou eles se apropriam do poder que se sobrepõe às decisões dos outros poderes do governo. O poder de revisão judicial. judicial. E é importante que se note aqui que olha aqui a tendência a transformar questões políticas e morais em itens legais e, portanto, transfere o poder das legislaturas eleitas e dos executivos eleitos para cortes que não respondem a ninguém, a não ser a si mesmas. eu louvo a atitude dos advogados que fizeram esse manifesto e até já me ofereci se caso abram para outros profissionais eu vou dar minha assinatura mas eu quero também chamar atenção para uma coisa quando advogados se rebelam contra a sua OAB ordem dos advogados não é a mesma coisa que por exemplo eu eventualmente criticar o Conselho Federal de Medicina por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina é um órgão independente ele é um órgão de direito civil simplesmente não tem nada a ver com o governo tanto que o governo nem ouve o que o o que o atitude por exemplo elogiosa do Conselho Federal de Medicina embora eu tenha muitas críticas mas tem uma elogiosa que foi quando eles defenderam o direito médico de determinar a terapia que bem entenderem para os seus pacientes no caso dessa Covid bom mas acontece que a OAB não é não a OAB não é uma entidade de direito civil uma entidade de direito constitucional porque que eu saiba no mundo inteiro em todas as constituições eu não sou advogado muito menos constitucionalista e muito menos de constituições comparadas não sei mas já vi muitas inclusive para procurar isso é uma das únicas se não a única constituição que põe um órgão de classe como constitucional leamos aqui o artigo 129 da constituição brasileira parágrafo terceiro trata-se do ministério público o ingresso na carreira farcear mediante concurso público de provas e títulos assegurada a participação da ordem dos advogados do Brasil em sua realização e observada das nomeações a ordem de classificação é como se para eu me formar em medicina e ter direito de pegar o meu registro no conselho federal de medicina eu tivesse que passar por um órgão governamental olha o único órgão governamental que aliás não precisaria nem existir mas existe que me concede alguma coisa me concedeu alguma coisa para ser médico foi o ministério de educação e cultura na época que carimbou o meu diploma tá carimbado mas a minha relação com o conselho federal de medicina conselho regional do estado em que eu trabalho é minha é pessoal e particular é parte do código civil vamos dizer só advogados não para ser procurador tem que passar pelo crivo da ordem dos advogados do Brasil então quando eles criticam com toda a razão a ordem dos advogados do Brasil eu apenas quero chamar atenção para uma coisa hoje em dia a ordem está nas mãos de pessoas que eles consideram eu não conheço não posso dizer mas confio nas poucas pessoas que eu conheço que assinaram esse manifesto confio nelas que seja uma pessoa inadequada mas não é esse o problema o problema é artigo 129 é que eles controlam quem vai ser procurador da república é controlado por um órgão que seria o órgão da classe de advogados porque se a constituição foi feita por advogados para advogados e obviamente que se advogados para advogados vai acabar naqueles advogados que se adornam com capas pretas e se sentem semideuses repetindo mais uma vez uma frase que eu achei fantástica do Nunes então a situação está muito séria porque vocês imaginam o seguinte eu sou acusado de um crime que eu não cometi vou a julgamento entro na sala do tribunal olho para quem vai me julgar foi quem me acusou como é que é quem acusa julga e pune quer dizer eu digo você é ladrão você pode nunca ter roubado nada na sua vida mas como sou eu que acuso e julgo e dou a sentença meto-lhe 20 anos na cadeia é isso que estão pretendendo fazer com o presidente da república da federativa do Brasil que de federativa não tem nada e agora eu me lembrei de uma outra coisa que também eu não anotei não fiz anotações para esse vídeo é que é o seguinte jamais defendam jamais o estado democrático democrático de direito não dá mais porque essa palavrinha democrático ela foi colocada aí entre estado e direito para destruir o estado de direito mesmo the rule of law porque passa a ser tudo democrático mas democrático da maneira como eles acham que é democrático ora democrático é o o que os 11 advogados lá de cima acham que é que é democrático ou que acham que não é não é democrático e outra coisa as coisas vão surgindo na cabeça porque o assunto é um só Brasil dessa vez mas aqui quando se fala na eleição do presidente da república não fala nada que tem que ser em urnas eletrônicas então como é que pode dizer que voto em papel é inconstitucional se a constituição não prevê isso onde é que se viu uma coisa ser inconstitucional se não está prevista na constituição não diz nada diz o presidente a vontade será eleito pela vontade popular eleições dia primeiro domingo de outubro primeiro turno último domingo segundo turno nada mais a não ser que eu tenha me enganado mas eu acho é verifiquei aqui não tem nada disso não existe nada disso então minha gente a situação é grave já está não é que está em andamento um golpe como muita gente está dizendo esse golpe já foi dado o nosso presidente já não pode e já foi dado há muito tempo nós votamos numa pessoa que não está sendo não está tendo a possibilidade de cumprir com as tarefas que nós eleitores lhe demos que estão na constituição você foi eleito para cumprir isso aqui assim aqui aqui não tiraram o poder quando começou esse troço aí da covid tiraram o poder total estão sendo estão acusando isso agora vem do outro poder CPI do bom deixa pra lá que querem agora processar Bolsonaro por por exercício como é ilegal da medicina coisa parecida assim no entanto jamais pararam com esses centros de de João de Deus não sei mais o que isso ninguém nunca deu bola olha só porque ele disse hidroxicloroquina um negócio bom pronto não pode que devem eles fazerem isso com o professor Zelensky Zelensky que continua dizendo a mesma coisa só vê no meu site tem coisas disso no telegram no meu telegram também tem até até uma entrevista que ele deu para o Rabinato de Israel que Israel bom esse assunto não é pra falar aqui ele é outro lugar então se querem salvar o Brasil não fiquem confiando outra coisa ah o povo não vai deixar que povo? povo desarmado? é? vai enfrentar quem? ou vocês acham que essa turma do Zé Dirceu e não sei mais o que que estão muito bem preparados e é esta a diferença que eu digo que hoje estamos numa situação pior que nós 64 porque 64 embora tenham dito na época que os comunistas já estavam no poder não estavam era balela agora não agora estão porque os 11 com exceção bom nem é mais de exceção porque saiu fora Marco Aurélio foi eleito indicado pelo pelo Collor os outros foram indicados por presidente de esquerda então já estão no poder e de verdade já estão mesmo é difícil é muito difícil eu sou um estudioso não sou ativista fui mas não tem nem idade mais pra isso então a mim me cabe dizer essas coisas que eu estudo que eu digo como terminam as democracias que eu também apesar de ser estudioso eu me baseio em pessoas mais estudiosas do que eu como Jean-François Revelle um dos maiores intelectuais franceses da sua época junto com Raimond Daron e Bernardo Juvenel eu me baseio nessas pessoas eles sabem eles viram coisas que eu não vi são mais velhos já morreram viram como o nazismo tomou conta da Alemanha viram não sei se o comunismo acho que não nenhum deles era tão velho assim mas são pessoas que conhecem a situação conheciam e nos alertavam tentaram nos alertar nesses livros para vocês terem uma ideia eu não sei eu não vi nem a data aqui essa tentação totalitária é de 75 46 anos atrás eles já diziam exatamente o que está acontecendo no país e no mundo coisas mais amplas ficam para outro vídeo que está acontecendo não não